Alô, alô, minha consagrada, alô, alô, meu consagrado, é o esquenta deste sábado, dia 5 de agosto que está começando, sempre contando com uma sua companhia, aliás, sempre agradecendo a sua companhia, tá? Manda seu like, manda seu comentário, clica no sininho e compartilha o nosso horóscopo com a sua galera, beleza? 5 de agosto, aniversário de João Pessoa, capital da Paraíba, um abraço a toda a galera de João Pessoa, JP, Dia Nacional da Farmácia, Dia Nacional da Saúde, Dia de Nossa Senhora das Neves. Aniversariante famoso, Natália Timberg, faz 94 anos de vida. Timberg, Timberg não, né? Natália Timberg, o OG é mudo, né? Mas o brasileiro tem mania de colocar uma vogal onde não existe. Natália Timberg, faz 94 anos de vida, que maravilha! E se você quer comprar o seu mapa astral ou fazer consulta astrológica, é só mandar o seu zap para 14991734303. A Sueli Teodoro quer saber o seu ascendente, ela nasceu em Augustinópolis, no Tocantins, Ariana, com lua em Áries também, e o ascendente, o ascendente seu, minha querida, é virgem, tá certo? Aí está, portanto, Sueli Teodoro, Áries, lua em Áries e ascendente em virgem. E, portanto, você é uma ariana bem forte mesmo, né? O sol e lua no signo de Áries, correta, não deixa passar nada em branco, tem muita força de vontade, gosta de fazer as coisas com muita assertividade, né? Com muita decisão. É isso, é isso, Sueli. Bola pra frente, minha querida. E quem mais pergunta, hein? A Fátima Arco Verde, um abraço pra você, Bidu, sou viúva duas vezes, será que eu vou casar de novo? Sou do dia 30 de agosto, portanto, virginiana. Olha, esse ano é da lua, minha querida, a lua que representa a sua 11ª casa astral e indica realização de esperanças pra você. Uma outra boa influência é Saturno, Saturno que governa o seu paraíso astral, sorte, sorte no amor, transitando pelo setor do casamento em peixes. Só que Saturnão está retrógrado e, quando está assim, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas em 2024, aliás, no final do ano, Saturno retoma o movimento direto. Se não for pela lua esse ano, por Saturno, o ano que vem, com certeza, deve aparecer uma pessoa bem mais velha que você, viu, Fátima? Talvez rica, hein? Já pensou? Um coroa bonitão, rico, hein? Maravilha, né? Aí fechou, né, Fátima? Não precisa ser rico, não, né? Só sendo um cara leal, um cara carinhoso, amoroso, já tá bom demais, né, Fátima? A Mônica de Faria, quem nasceu dia 22 de julho é de câncer ou de leão? Olha, 22 de julho normalmente é de leão, né? Mas, dependendo do ano em que a pessoa nasceu, vai que o sol retardou e ainda estava no signo de câncer. Mônica, por isso, é importante você me informar, é a cidade e o ano do seu nascimento, querida. Dani Leão, a Ares no Amor, tudo certo, tudo certo pra daí. É, Dani, gostei da sua piada. Perde o amigo, mas não perde a piada, né, Dani? Ivana, geminiana, ligada em tudo, olhos abertos, um grande abraço. É isso aí, Ivana. Elis Miranda, meu querido, aqui estou te acompanhando desde criança. Antes comprava muitas revistas suas. Fico feliz, minha querida amiga Elis Miranda. E, dito isso, vamos ao nosso Horóscopo do Dia. Alô, bebê, alô, papai. Vem, que vem com o João Bidu para conferir o Horóscopo do Dia. Sabadão, hein? Cinco de agosto. Onde está o sol em leão? Onde está a lua cheia? Entra em Ares, às nove horas, às dezenove minutos desta madrugada, tá? E eu queria mandar um alôzinho para Nazaré. Nazaré mandou um zap, né, para 11-960-58-3022 e ela quer saber o seu signo ascendente. Ela nasceu em Santarém, no Pará, né? Santarém, a terra do feijão manteiguinha. Olha aí, Nazaré, seu signo solar é Libra, né? O seu signo lunar é leão e o ascendente peixes. Valeu, bebê. E eu sempre desejo para você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Ares. Ares vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar o seu ritmo, hein? Os astros enviam energias para correr atrás do que quer. Pode ser uma boa investir em esportes para queimar toda essa energia, né? O amor conta com excelentes vibes. Cor amarelo. Palpites 30, 36 e número 3. Touro. Touro. O astral é perfeito para cuidar do seu canto e até resolver alguns assuntos domésticos que exigem mais habilidade. Mas não se preocupe, tudo vai acabar se ajeitando. Sua intuição vai fazer hora extra e pode ter papel importante até na vida amorosa, hein? A cor é cinza. Palpite 58, 31 e 14. Gêmeos. Gêmeos. A lua muda para áreas e você começa o final de semana com sonhos a mil. Tudo indica, né? Vai dar um show na hora de fazer contatos ou em um programa com os amigos. Vale reservar um tempo para se divertir, bebê. O amor recebe ótimas energias. A cor é bege. Palpites 58 e 60. É isso aí. Manda seu zap para 11, 960583022 para fazer a sua pergunta. Como fez a nossa querida amiga Adeilce. Mas vamos esperar a entrada do signo de Câncer primeiro. Câncer. Adeilce, né? Que quer saber o seu signo ascendente. Olha aí, minha querida. O seu solar é Câncer, né? A sua lua estava em áreas e o seu ascendente é gêmeos. Beleza? Câncer, sabadou, hein? Mas você pode se surpreender com o que vai conquistar, né? Se concentrar a sua atenção na área profissional. E como ninguém é de ferro, que tal dedicar um tempinho extra também para a sua aparência, hein? Energias boas no amor. A cor é rosa. Palpites 51, 32 e 24. Oh, Leão, o dia começa com um astral mais leve, né? Sair da rotina vai ser divertido e uma viagem pode cair como uma luva. Boas chances de se envolver em um programa de última hora ou um passeio por impulso. No amor, aposte no bom humor. A cor é branco. Palpites 38, 7 e 34. E para fazer pergunta para o João Bidu, é só mandar o zap, hein? Onze, nove, meia, zero, cinco, oito, trinta, vinte e dois. Virgem! Oi, Virgem! Vai sobrar energia para correr atrás dos seus interesses e acabar com tudo que tem atrapalhado a sua caminhada, né? Vale dar uma atenção especial aos avisos do seu sexto sentido, hein? No amor, a sua sensualidade vai agitar o pedaço. A cor é verde, palpite 6, 24 e 15. Libra! Libra! A lua em ares avisa, deve se sentir melhor se tiver a companhia de pessoas queridas. Reforce os laços com quem é importante para você e aproveite o sabadão para reavivar amizades e relações familiares. Tudo certo no amor. Cor é vermelho. Palpites 25, 45 e 43. Escorpião! Escorpião! Sábado, bebê! Mas você começa o dia com pique total para batalhar, hein? A lua envia ótimas energias para você manter o foco no que precisa ser feito. Também vale prestar atenção aos seus limites, hein? Tire um tempinho para curtir o amor. Cor amarelo ouro. Palpites 1, 55 e 37. Sagitario! É em que vem, Sagita! Sábado com sorte. Aproveite para fazer uma fezinha, participar de sorteio ou até comprar uma rifa, né? Mas os momentos de lazer prometem as melhores vibes e vai ser ótimo relaxar ao lado de quem ama. O amor conta com ótimas energias. Cor é prata. Palpites 45, 56 e 9. Capricórnio! Vem que vem com João Bidu Capricórnio. Seu lado prático e bom senso se destacam e você tende a resolver mais do que esperava. Pode dar um show de produtividade e, de quebra, curtir o aconchego do lar, hein? No amor, esqueça o ciúme, bebê. A cor é magenta. Palpites 45, 18 e 48. Ah, e o Grande Guia dos Sonhos, você pode comprar também pelo Mercado Livre, tá? Entra lá e digita Grande Guia dos Sonhos. Aquário! O sabadão começa pra lá de agitado. Você vai dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo, sem o menor problema. Bom astral para desfazer o mal-entendido e deixar o estresse de lado. No amor, aproveite as boas energias da lua para se divertir. A cor é lilás. Palpites 31, 14 e 32. Peixes! O céu manda excelentes energias para ganhar din-din. Astral perfeito para colocar as contas em ordem e fazer algumas comprinhas também. E o desejo de encontrar segurança fica mais evidente, principalmente na vida amorosa, hein? Cor é branco. Palpites 15, 51 e 23. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte. Tchau, tchau. E aí